Tem algum produto que está antigo ou ultrapassado? Então se liga no novo programa do Shoptime, que vai te dar a chance de renovar a sua casa. Aí você pergunta, qual é o nome do programa, Botini? É o Renova, um jogo de perguntas e respostas que vale prêmios. Você pode ganhar dois produtos novinhos para renovar a sua casa. Mas tem que acertar, hein? A qualquer momento, eu, Ciro Botini, posso bater na sua porta e convidar você e a sua família para este jogo incrível. Com um caminhão cheio de produtos. Renova, renova, renova! Passeando aqui pela Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um bairro grande, com avenidas, condomínios, quase 20 shopping centers. Esse lugar é bom, hein? Tito, pode parar por aqui, por favor. Com licença, me aguardem que eu já volto, hein? Quero saber se você conhece aqui no condomínio uma família bem legal, bem simpática, que permita a nossa entrada para fazermos um jogo que pode ajudá-los a renovar produtos de casa. Você consegue alguém para mim? Eu vou dar uma olhada para o senhor lá rapidinho. Tá, tá bom. Dá uma ligada lá, tá ok? Por favor, né? Por gentinho. Oba! Seu Botini, liguei para dois apartamentos. Sei. Mas só que um recusou. Não topou? Não topou. Só que eu liguei para o outro apartamento aí, 207, bloco 2, a dona Daniela e o seu Claudio. Então vamos subir agora, vamos invadir com o Renova! Pode passar, por favor? Vou passar. Imagino que seja essa portaria aqui, hein? Olha, chegamos. Olá! Olá! Bom dia! Bom dia! Com licença. Você, pelo que eu li aqui, é o Bernardo, é isso? É? É. Então toca aqui. Eu sou o Botini. Tudo beleza? E você, quem é? Eu sou o Daniela. Daniela, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, bem. Você veio fazer na minha casa? Vim passear. Vamos ver se dá para renovar alguma coisa? Você está com quem aqui? Então, estou com o meu filho Bernardo, com a minha mãe, Elizabeth. Elizabeth, vem a casa. Mas quanta beleza! Tudo bem, Elizabeth? Meu querido. Bom dia. Que surpresa! Tudo bem, é? Vamos invadir a cozinha? Vamos lá, invadir a cozinha. Bernardo, conta para ele o que ele vai ver na cozinha. Com licença, com licença. Bom dia. Palmas para o homem que faz pizza! Tudo bem? Qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio, tudo bom, rapaz? Tudo. E aí, beleza. Você faz pizza, é isso? Pizzaiolo? Faço pizza, sou pizzaiolo. Pizzaiolo nas horas vagas, de vez em quando, ou todo dia? Como é que é? Não, isso hoje é minha profissão. Chegamos de uma hora boa, hein? Nossa, olha aqui. Estava finalizando aqui uma marguerita. E você, Elizabeth? Faz o quê? Eu trabalho com beleza. Com beleza. Vendo cosméticos. Logo notei. Ah, você vende? Cosméticos. É, vendedora! Como eu, toca aqui, Elizabeth. Você vende cosméticos, lingerie. E você, Daniela? Então, eu sou funcionária pública e nas horas vagas eu gosto de arte. Eu gosto de cantar, dançar, atuar. Dançar. Nossa, atriz e cantora? Vamos para a sala? Vamos. Vamos, por favor. Por que você veio, Botina? Eu vim com o Renova. Nesse programa, eu só renovo produtos que vocês escolhem. Olha. Tem um produto de menor valor e um produto de maior valor. Para o produto de menor valor, eu faço três perguntas. Aqui vocês podem errar no máximo uma. Trinta segundos para cada resposta. Aí tem dois salva-vidas. Tem o caça ao tesouro. Vocês vão buscar a resposta num livro, num caderno, onde for. E tem o saída de emergência, que é para vocês buscarem a resposta em algum vizinho aqui do prédio. Segunda rodada como produto de maior valor. Aí já são cinco perguntas e vocês podem errar no máximo uma. Se não acertarem, o produto ficará lacrado por um mês. Meu Deus. Joga ou não joga? Jogamos. Renova ou não renova? Renova. Então o jogo vai começar. E para o jogo começar, eu preciso chamar o Homem do Som, que coloca microfones na família. Vem, Homem do Som. Já estamos aqui na sala. A TV é por favor. A TV? Já ouviu um pedido? Não, uma súplica. Então vamos começar aqui pela sala. Vamos ver essa TV aqui. Aqui, Renato. Mostra a televisão para ele. Aê, turma. Essa TV é boa. Me parece boa. Lógico. Mas me parece que ela é um pouco pequena. Eu colocaria uma TV maior aqui. Ah, tem uma outra questão. Ela é smart, essa TV? Não. Não é? Não. Pois é. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Essa máquina está boa. Eu acho que ela trabalha bem, mas está boa ainda. Está boa, está boa. Está, está boa. Inclusive, tem que escolher. Ou a máquina ou a TV. Tem outro produto de menor valor aqui na cozinha que vocês gostariam de renovar, hein, Claudião? O dono do pedaço. Tem o processador. Olhando assim, eu posso dizer rápido. Ele é robusto. Ele está, assim, me avisando. Eu estou trabalhando muito, Botini. Mas então, vamos colocá-lo na lista. Boa, boa. Ah, mas eu acho que a gente podia olhar um outro produto de menor valor também. Opa. Peraí, peraí, mas isso daqui... Senti o poder. Senti aqui a força. Vamos dividir. Mas isso aqui atende a família. Vamos lá no banheiro. Eu quero ver que é o meu modelador de cachos. Eu preciso para as minhas apresentações. Com licença, Claudião, vai terminando a pizza. Preciso me embelezar também, né? Põe mais manjericão, vai. Isso aqui é um modelador de cachos, né? Isso. Por que você quer trocar? Então, ele já está muito velho. Às vezes ele não funciona bem. É? Arrola bem os cachos. Ele está bonitinho ainda, mas então já não... É, já não está mais funcionando tão bem. Eu uso bastante. É, não dá. Então, vamos colocar na lista o seu modelador de cachos? Sim, muito bem. Vamos voltar. Venha, meninas. Vamos decidir aqui quais serão os dois produtos renovados nesta família maravilhosa. Deixa eu ver. Temos um que eu acho, me parece unanimidade, que é a... TV. TV. Beleza. Temos aí o processador e o modelador de cachos. Quem vota no processador? Levanta o dedo. Um voto isolado. Um voto solitário. Quem vota no modelador de cachos? Tchau, processador. Ó a delicadeza. Pronto. Agora eu vou dar um soquinho aqui. Pode socar? Lá vai aí, ó. RENOVA! A Elisabeth é minha assistente, é a Botinete. Ainda doi, hein? Elisabeth Botinete. Ai, eu falei, adosei. Que charme. Ó, vou dar um tapão aqui, ó. RENOVA! Sim. Produtos escolhidos de menor valor, o modelador de cachos. Para acontecer a brincadeira, para começar o jogo, eu preciso colocar os produtos aqui. Opa! Chegou um faraó na história? Um egípcio. Vai ajudar nas respostas. Alô, chamando o Alan, chamando o Tito, vocês estão no caminhão do Renova agora? Estamos aqui, Ciro, só aguardando. Então agora o prêmio é sobre beleza. Tem um modelador de cachos bem novinho, zero quilômetro, bem potente e moderno? Tem sim, Ciro, e é qualidade profissional. Elas já nem vão precisar ir no cabeleireiro mais. Então traga para mim agora esse modelador de cachos e mais uma surpresa. Aquela que nós combinamos. Qual é o nome? O sobrenome é Matos. Não, não, é Família Kelps. Família Kelps? Somos todos do Egito. O egípciozinho aí gostei. Família Egípcio. Então vai. Qual é o nome da família? Família Egípcia! Os cabelos dessa família vão adorar, vão agradecer, hein? Teremos cabelos cada vez mais encaracolados, mas também lisos, caso vocês queiram. E aí, Fernanda? Também dá para fazer o cabelo cacho e ficar lindo. Dá para fazer tudo. Dá para ficar... Com lente de cabelo liso. Você quer ficar como? Cabelo liso ou encaracolado? Cabelo liso. Liso, tá bom. Será que é o entregador? Seria o Alan? É! Palmas para o entregador! Aí, Alan. Essa é a surpresa, hein? Olha, uma prancha da gama. Totalmente digital, esquenta por igual. Isso é surpresa, hein, Dani? Isso é surpresa, adorei. Fica à vontade. Olha só. Nossa, que lindo. Quantos cabelos bonitos. Com licença. Olha o super modelador de cachos da gama. Ergonômico, bonito, leve, rápido, moderno, potente. E compara com aquele seu antiguinho, ó. Fica à vontade. Nossa, que bonito, hein? Olha só, hein? Alan, e aí? Vai ficar bacana ou não vai? Vai, vai ficar ótimo. Agora resolve tudo em casa. Já, que beleza. Agora eu preciso do meu cronômetro, Botini. Quero um cronômetro que ande muito rápido, hein? Traz um lento, por favor. Um lento, tá? Obrigado, Guilherme. E pegou o mais rápido, o mais veloz. Ai, meu Deus. Antes de fazer a primeira pergunta, eu quero saber quem é o líder da família. E eu vejo a liderança nos olhos de Claudião, o pizzaiolo. Isso. É ou não é? É. Primeira pergunta do jogo. Quero ver a inteligência. O diamante é uma pedra preciosa de grande valor, conhecido pela sua dureza. Qual elemento químico forma as estruturas deste cristal? Valendo. 30 segundos. Eu acho que eu sei o mais que você acha. Eu acho que é carbono. Carbono. Eu tenho certeza. Eu acho que é. Eu não tenho dúvida. Já sabemos. Isso. Já sabe? Já temos a resposta. Fala pra mim, Claudio. Carbono. Você tem certeza mesmo? Sim. O que você acha, gente? Ai, que risco louco. Eu tenho que demorar um pouco. Essa emoção aumenta a audiência do programa. A resposta está... Exato! Renova ou não renova? Renova! Pergunta 2. Qual é o nome do cientista e cirurgião cardiovascular que realizou a primeira ponte de safena no Brasil em 1968? Pronto. Está valendo. Não, não. É beleza. Gente, eu tô comendo na bala. É essa mesmo. Vocês não querem nem... Zerbine. Me diga, líder. Confiando na minha sogra, Zerbine. E a resposta está... Mãe, se você estiver acertada, te amo. E... Errada. Quem fez a primeira ponte de safena no Brasil foi o Adib Jatene. Agora vamos para a pergunta decisiva. Valendo a renovação de um supermodelador de cachos e de uma prancha. Equipamentos da marca Gama. É a emoção que domina. Esta família, a família egípcia. Passa a corrente positiva aí, Dona Veste. Isso, isso. De que ano é a pintura Paisagem com Cactus? Do pintor Diego Rivera. Peraí, eu tenho um livro só sobre essas pinturas. Eu posso checar? Posso... Pode, pode, pode. Vocês querem o quê? Nós vamos querer a... Caça ao tesouro. Caça ao tesouro. Vocês têm agora exatamente... Um minuto! Vai, 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 vai. Vai, Bernardo. Vamos. Nossa, mas foi uma multidão. Trouxeram o livro. Pode, Zé, aqui. Vai. Peraí, agora tem que consultar. Ai, meu Deus. Temos apenas 20 segundos e acabando. Fala, Lêncio Tinha. 1931. O tempo está esgotado. Temos a resposta. Fale a resposta para mim, líder. 1931. A resposta da família egípcia está correta. Muito bom, ganharam. A resposta está correta. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Onde está o egípcio? Está no quartinho dele. Está no quartinho, está descansando. A Bete, agora já é Bete, já está com sua prancha alisando os cabelos. Ah, vai logo mais. Vai ter uma noitada aí? Espero, né? Com o cabelo aí arrumado com a prancha da Gama. Nossa, mas vai arrasar. Vai. Olha isso, hein? Veja você em casa o que essa família já ganhou. Um modelador de cachos da Gama Italy. Olha isso. Para os cabelos ficarem ainda mais bonitos. A Dani vai adorar. E você também. Qual é o nome e o grito de guerra da família Matos? Família Egípcia. Renova ou não renova? Renova. Então vamos chamar os entregadores. Ai, meu Deus. Alô, chamando o Alan Kibotini. Você e Tito agora tenham uma olhada no caminhão para ver se encontram uma TV grande. Tela de cinema e som de cinema. Tem sim, Ciro. Eles vão ter cinema em casa. Então traga para cá, Alan. Chegaram! Aê! Alan, Tito. Com uma TV sensacional. Bem-vindo, rapaz. Com essa maravilha. Gostei. Olha, olha. Maravilhosa, Dani. É linda, hein? Olha que marca sensacional. LG. E essa aqui é o grande lançamento. 4K significa 8 milhões de pixels. Você pergunta. O som é bom ou se eu botei ele? Muito bom. Muito potente. E surround. Navega na internet. Já vem com o botão Netflix. Nossa, que mágico. Rápido, prático. Essa TV tem inteligência artificial. Uma função chamada Thank You, da LG Exclusividade Total. Ela entende em português, porque até então era uma coisa só na língua inglesa. Ela vai aprendendo com os seus hábitos. Primeira pergunta. Qual o nome do fiel escudeiro do personagem Don Quixote, obra do escritor Miguel de Cervantes? Valendo! Sancho Panza, relaxa, né? Temos a resposta. Temos? Temos. Fala pra mim. Sancho Panza. A resposta está... Completamente certa! Agora vamos para a pergunta número 2. Bloqueio Continental foi uma famosa sanção econômica francesa contra seus inimigos no século XIX. Qual o nome do governante francês que instituiu esse bloqueio continental? Valendo! Agora! O tempo está esgotado! Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Muito bem. Peraí. Peraí. Eu acho que não é bom não. Eu quero trocar. Não pode mais, Claudio. Sinto muito. Você respondeu. Está respondido. A resposta de vocês está totalmente, mas totalmente errada. A resposta correta é Napoleão Bonaparte. Ai, muito desgraçado porque era em mim. Então lá vai. A terceira pergunta. Em que data é comemorado o Dia de Reis? Valendo! 30 segundos. E nada mais! Pronto. Mas é... É, ó. Sim. Sim. O tempo está esgotado. Temos a resposta. Tem a resposta? Seja de janeiro. Mãe, não pode errar de novo, hein? A resposta está muito. Não é pouco, não. É muito. Muito exata! Yeah! Olhem de novo para essa TV linda de 55 polegadas na LG 4K. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Em que ano o feriado foi instituído oficialmente? Valendo! 30 segundos. Não passa disso. É agora! Ai, eu acho que vou ter que pedir ajuda da vizinha. Vizinha? É, não é o... Saída de emergência? Saída de emergência. Saída de emergência. É agora? Você sabe essa data? Não. 10 segundos. 10 segundos. O ano eu não sei. Saída de emergência. Então? Vamos para a saída de emergência. 3 minutos para tudo isso. Valendo agora! Pronto. Eu vou, então. Deixa o favor. Eu vou junto. Ai, caramba. Será que ela vai conseguir? Será que ela vai saber? Qual é o nome dela? Aline. Aline. Será que Aline sabe? Sabe ou não sabe? Aline, Aline. Me ajuda, Aline. É agora, hein? Você, Aline? Oi. Tudo bem? Olha, que lindo, bonito. Aline. Que lindo, né? Aline. Ai, a gente precisa muito da sua ajuda. Em que ano o feriado Dia da Consciência Negra foi instituído oficialmente? 2011? Ai, meu Deus. Eu não vou desistir se está certo ou errado. Eu acho que sim. O tempo está passando. É o ano melhor. Então vamos. Obrigado, Aline. Até mais. Tchau, menino. Vamos lá. Voltando. Boa tarde. Obrigada. Beijo. Vamos. Vamos, que o tempo está correndo. Gente, voltei. Acho que a Aline vai me salvar. Ah, é? Acho que a Aline sabe. Eu confio nela. Falou 2011. Cláudio, liderança máxima da família egípcia. 2011. Você está confiante? Eu estou confiante. Bete, você está confiando mesmo na Aline, sua vizinha? Estou confiando aqui na confiança da Daniele. Ah, você confia na confiança da Daniele. A resposta, 2011. Está? E. É o coração da Bete. Atenção, cuidado. E. Zata! Uou! Olha, olhe lindo! Obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Vou oferecer um almoço para Aline. Vamos para a última pergunta da segunda rodada. O filme norte-americano Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989, tem qual ator no papel de um professor de poesia de uma escola tradicional? Agora! Robin Williams. Robin Williams. Aquele que faleceu. Aquele que faleceu. Aquele que faleceu. Robin Williams. 10 segundos é o tempo. Está correndo. E nada mais, você é o líder. Temos a resposta. Tem? Temos. Esse líder é confiante. É isso mesmo, gente? Acho que é isso. Robin Williams. Robin Williams. Valendo a TV. É agora. Podemos chamar o faraó? Claro! Chama ele aqui. Ele deve estar descansado já. Pronto, é. Muito bem, muito bem. É mais um tempo de emoção. Mais um pouco de suspense. O faraó vai chegar para comemorar ou para chorar. Se a gente tiver acertado essa pergunta, a gente ganha a televisão. O faraó, lá vai, hein? Se ele falar que a gente acertou, a gente ganha a televisão. Deixa a atenção. E agora vai valer a TV. A resposta de vocês... Está... Correndo! Ganharam uma TV enorme! Ganharam uma TV enorme! E... Bolinha! Isso que é TV, hein? Fala sério. Fala sério. Maravilhosa! Quem gostou, levanta a mão. Quem gostou, faz uma dancinha comigo. Vai, Botinete. Olha lá. Uma dancinha. Vai lá, Botinete. Muito bom, Botinete. E agora, para comemorar, o que a gente faz, Botinete? Pizza! 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 Peraí que eu vou lá pegar que eu faço questão que você leve uma pizza para a dona Botinete. Ah, minha mulher vai adorar. Mas eu vou comer um pedaço no caminho, hein? Ah, claro. Não quero nem saber. Hoje é dia de passear aqui pelo bairro da Tijucas. Vamos encontrar uma família para renovar. Renova ou não renova? Renova! Renova! Titor, para por aqui. Uma das coisas incríveis de fazer esse programa Renova é justamente poder renovar produtos das casas das pessoas. Todo mundo gosta, inclusive eu, Botinete. E outra coisa bem bacana é poder conhecer famílias diferentes do Brasil inteiro que moram aqui no Rio de Janeiro. Hoje, aqui na Tijuca, eu estou achando esse prédio muito bom. Vou lá, vou lá. Aí você vai, Botinete. É agora, hein? Vamos encontrar pessoas que querem renovar. Vou dar uma olhada aqui, ó. Nesse interfone, vou inventar um número. Não sei nem se existe. Vai. Está tocando. Pois não? Atendeu. Alô, bom dia. Quem fala? Marina. Oi, Marina. Bom dia. Aqui é Ciro Botini, do Shopping Timers. Eu estou aqui, em frente ao seu prédio, parado com um caminhão cheio de prêmios do programa Renova. Você tem algum interesse em renovar produtos aí na sua casa? Tenho, sim. Podemos entrar? Claro. É agora, é agora. Vem comigo, cameraman guru. Que beleza, Botini. Vem cá. Renova ou não renova? Renova, Botini. Chegamos. É aqui, ó. Vamos renovar a Botini. Chegou. Olá, bom dia. Bom dia. Você é Marina? Isso. Opa, com licença. Simpática, né? Mais meninas? Tudo bem? Você é? Letícia. Letícia. E você é? Ana. Ana? Deixa eu entender. Vocês são amigas, eu imagino. Sim. E moram aqui? Sim. Meninas que moram juntas, são amigas, estudantes. Como é que funciona o negócio por aqui? Praticamente todas aqui estudam e trabalham. Marina, você estuda o quê? Eu me formei em publicidade. Ah, vendedora, vendedora. Trabalha em quê? Eu trabalho como alícia de marketing digital. E você, Ana? Isso. Eu estou terminando agora a faculdade de história. Já trabalha? Eu trabalho numa livraria, na zona sul do Rio. E é? E vende? Exatamente. Vendedora, vendedora. E você é? Faça medicina. Uma doutora, empreenda, médica. Trabalha? Não. Só estuda. Que moleza, que moleza. Você é de onde, Marina? Eu sou do interior de Minas, uma cidadezinha chamada Ubar. Que eu conheço. É, eu também te conheço de lá, porque eu sempre gostei de culinária, sempre gostei de assistir coisas de cozinha. E aí o Shoptime era legal, porque eu conhecia um pouco mais sobre os produtos e tinha o Bottini. Então, Marina, fala assim, ó, compre, 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 vai. Compre, compre, compre. Marina Bottini. Ana, e você, de onde é? Eu sou da Baixada Fluminense. E você veio pra cá há quanto tempo? Um ano e uns três, quatro meses, por aí. E você, Letícia, vem de onde? Eu sou de Campos, Goitacazes. Eu moro no Rio tem três anos, mas com as meninas tem seis meses. E como que vocês se conheceram? Eu vi a vaga, entrei, morei com a menina e logo depois ela teve que sair. Então a Ana entrou na vaga dela. Já nesse apartamento? Não, a gente se mudou pra cá, deve ter um mês e meio. Ah, pouquíssimo tempo aqui, olha que bacana. Também era na Tijuca, mas não era esse apartamento. Não, era esse apartamento. As quatro tomaram as decisões, que queriam mudar pra um apartamento um pouco maior. Então viemos a república inteira pra um apartamento maior. E como é que é esse negócio de viver aqui? Aquela convivência de irmão, que tem sempre uma briguinha. Tem aqui ou não tem? Tem de puxão de orelha, no meu caso, por exemplo. No seu caso? É só bagunceira demais, então. É isso que eu ia perguntar. Quem é a bagunceira desta casa? Já se entregou. Quem é a super organizadinha? Tem que ter alguém, pelo amor de Deus, quem é? Ah, sou essa. É que não tá aqui hoje. É que não veio. E você, Marina, você é o quê? Tô no meio termo. Bem meio termo, porque quando a gente dividia o quarto, as duas eram bagunceiras. Mas era porque a gente influenciava. Olha, eu não tenho tanta influência assim não, mas... E a Letícia é organizada, ela é barulhenta. A Letícia é super calma. A gente, na Outra República, a gente teve outros estudantes de medicina. A Letícia é a uma das que mais interage com a gente, porque eles vivem... Vivem trancafiados dentro do quarto. Vivem trancafiados direto, a gente quase não via. Sim. Chegou o momento de eu explicar por que estamos aqui. Por que você veio? Eu vim pra renovar. Vamos tentar renovar dois produtos que vocês escolherem aqui na casa. Um de menor valor e um de maior valor. Agora, para renovar, temos um jogo emocionante. Como funciona? Primeira rodada para o produto de menor valor. Três perguntas. Sendo que vocês podem errar apenas uma. Com 30 segundos para cada resposta. Segunda rodada para o produto de maior valor. Cinco perguntas. Podendo errar apenas uma. 30 segundos para responder. Só que ainda, você pode recorrer ao caça ao tesouro. Um minuto para buscar a resposta dentro de casa, sem o Google. E ao sair da emergência. Três minutos para recorrer a algum vizinho. Ganhou o produto, acertou. Ei, comemora. Não ganhou? O que acontece? Vocês não ganham o produto. Ele vai para a Goldiletra, uma belíssima instituição de caridade. E aquele produto que vocês gostariam de renovar, será lacrado. Um mês sem usar o produto. Renova ou não renova? Renova! Para começar o jogo, precisamos colocar os microfones das meninas. Homem do som. Lá vem o homem do som com a sua peruquinha. Então, agora é hora de fazer um passeio pela casa para escolher os produtos. E vamos lá? Vamos. Mas que TV pequena, hein? Vamos colocar uma TV grande. Até que seria bom, mas a gente se reúne bem menos na cozinha do que na sala de estar. Então... Olha que cozinha grande, hein? Duas geladeiras. Como é que é? Nós somos quatro. Ficam duas para uma e duas para a outra. Então, acho que podemos manter as geladeiras aí, né? Agora, gente, que fogão pequeno é esse? Eu posso ajudar a renovar o fogão, hein? Que tal a ideia? Ótimo. Agora, meninas, eu quero ver onde estão os acessórios de cozinha. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos mostrar a pia. Epa! Deixa eu ver isso aqui. Olha essa panela! Pelo amor de Deus. Assim eu não aguento. É agora, hein? Muito bem. Vamos escolher os produtos. De grande porte, eu vi a geladeira e vi a TV. Não é o caso, né? Não. Não é o caso, porque nós temos que renovar. É aquele fogão. Não sei. Renova ou não renova? Renova. E o outro pequeno porte. Vamos ver as panelas. Renova ou não renova? Renova. Vamos colocar o selo do Renova nos produtos. Selo colocado na panela. Agora, selo para o fogão. Observe a colocação do selo. Vou colocar aqui, ó. Bem bonito. Renova! Vai se preparando. Porque será necessário muito, muito conhecimento. Antes de começar o jogo, quero saber quem é a líder. É a Marina. Palmas para a líder. Isso! Agora, qual é o grito de guerra do time? É bom, obrigada, meninas. Boa! Então, estamos preparados para o próximo passo, que é chamar os entregadores. Alô, meu amigo Tito. Veja para mim esse no caminhão do Renova. Tem um jugo de panela bem moderno. Da nossa marca exclusiva, La Cuisine. Com três peças. E olha, tem que ser de uma cor bem alegre, porque as meninas estão bem jovens. Temos sim, Sero. Tenho certeza que vai alegrar a casa delas. Então, traga logo, porque de repente elas podem nos convidar para almoçar. Vem para cá. Se vocês ganharem, qual seria a primeira receita, Marina? Risoto. Risoto. Deve ser fácil fazer risoto. Eu vou aprender a fazer o meu risoto botire. Tem alguém batendo na porta? Venha logo, entregador. E opa, olha os dois. Que cor incrível desse jogo de panelas. Gostaram? Uhum. Panela nova da La Cuisine, linha premium. Marca com exclusividade total do Shoptime. E como eu disse, se elas ganharem, podem até chamar todo mundo aqui para almoçar. Estou aguardando isso. Gente, boa sorte para vocês. Obrigado. Estamos torcendo por vocês. Tem uma cassarola, tem uma frigideira, tem uma panela, diâmetro muito bom, vidro temperado, duas camadas de antiaderente em cerâmica. Renova ou não renova? Renova. Essa aqui é a primeira rodada valendo o produto de menor valor, que é o jogo de panelas. Temos três perguntas, sendo que vocês, república das meninas, podem errar uma e nada mais. Para cada resposta, 30 segundos e temos dois salva-vidas. Prontas? Prontas. Então vamos ver. As Aventuras de Pinóquio, livro que virou um longa-metragem em desenho animado dos estúdios Disney, foi escrito por qual autor italiano? Valendo. 30 segundos. Quero ver. Eu não lembro. É italiano? Tem alguma coisa que é contigo, Zé? Eu realmente, eu não lembro. Temos ainda 10 segundos para vocês pensarem. Nossa, eu não lembro. O tempo está esgotado. Marina, vocês não sabem responder. Não. Não tem ideia. Não. E eu não faço ideia. Sendo assim, vocês acabam de perder o primeiro ponto. E já queimaram na largada o único erro que poderiam ter na primeira rodada. A resposta é Carlo Collodi. Ele foi o autor italiano de As Aventuras de Pinóquio. Prontas para a segunda pergunta? Não muito, mas vale. Esta é uma pergunta decisiva. Se vocês errarem, o jogo de panelas da La Cuisine vai para a Gol de Letra, a instituição de caridade mais bacana que nós conhecemos. Então lá vai. A música Candle in the Wind, do Elton John, foi adaptada para homenagear qual personalidade num funeral? Valendo. Cantou para a Arisa Francois. Já se passaram 10 segundos. O momento é tenso. Faltando apenas 12 segundos. Funeral do John Lennon. Tenho certeza. Não, tenho certeza, mas... O tempo está esgotado. Responda para mim, Marina. John Lennon? A resposta está completamente errada. É uma pena, é uma pena. A música Candle in the Wind, do Elton John, foi adaptada no funeral da Lady Di. Nossa, nunca ia ser a Thaís. Se a amiga de vocês, Suellen, estivesse aqui, ela saberia responder. A gente acredita que sim, né? Por quê? Porque a Suellen já era nascida nessa época. Então ela não está na nossa faixa etária. Essa pessoa tem muita idade. Tá louco. Primeira rodada, valendo o produto de menor valor, vocês perderam. Então o que vai acontecer é o jogo de panelas da La Cuisine vai para a Instituição de Caridade Gold Letra. O que não é tão positivo assim é o fato de que aquele jogo de panelas que vocês têm aqui na cozinha será lacrado. Por um mês vocês não poderão usar essas panelas, sinto muito. Nesse caso eu até acho uma boa ideia. Sem panelas por um mês, hein? Eu não queria fazer isso, mas agora eu lacrei. Lacrado! Prontas para a segunda rodada? Valendo aquele fogãozão. Posso chamar os entregadores? Pode. Então vamos nessa. Alô, meu amigo Tito! Que botinha de novo! Quero saber se por aí tem um fogão da Consul. Quatro bocas. Bem bacana para essas meninas cozinharem muito. Tem ou não tem? Tem sim, Ciro. Elas vão cozinhar com a facilidade. Ele é lindo. Então traga aquele bem bonito que combina aqui com a cozinha. Vem pra cá, Tito! Quem sabe elas convidam a gente pra almoçar, hein? Ô, vamos sim. Vamos agora que eu tô louco pra comer essa comida, hein? Eles estão chegando. Eu posso sentir a aproximação daquele fogão poderoso. Opa, pode entrar. Ah, são eles. Palmas, palmas para os entregadores! Yeah, yeah, yeah! Bonito, hein? Todo inox. Gostei. Isso é um fogão. É lindo, Botini. Lindo, lindo. Vidro temperado, completo. Quatro bocas. Poderoso. Todo inox. Marca Consul. Sensacional. Vai deixar a cozinha delas linda. Vamos para a primeira pergunta? Vamos. Primeira pergunta da segunda rodada. Foco. Atenção. Concentração. Lá vai. Que nome se dá às histórias em quadrinhos de origem japonesa que são lidas de trás para a frente? Valendo. Nossa, sim. Passando. A gente já sabe. Já sabe? Sim. Posso parar o tempo? Posso. Fala a sua resposta. Mangá. Você está certa disso? Leitora de mangá desde os 12 anos. Valendo um fogão. A resposta está... Exata! Ê! Muito bom. Eu sei. Renova ou não renova? Renova? Qual é o nome desse time? República das Meninas. Muito bem. Vamos agora para a segunda pergunta. Aqui temos uma pergunta de origem matemática. Eita. Que teorema matemático é este? Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados, dos comprimentos, dos catetos. Valendo! Eu não tenho matemática muitos anos, mas eu acho que é Pitágoras. Eu acho que é de humanas, cara. Eu acho que é Pitágoras. Eu acho que é Pitágoras. Se elas errarem, terão um grande problema pela frente. A gente já sabe. Já sabe? Tempo parado. Marina, me diga agora, você é líder. Que teorema matemático é esse? Pitágoras? Eu sinto que não há nenhuma certeza. Não. Nem segurança. As três são de humanas, então... É meio complicado. É meio complicado. Não, eu não sou de biomédicos. Ana, vocês estão nervosas. A resposta de vocês está... Correta! Muito bom! Sinto pessoas suando. Acertaram mais uma! E o fogão está chegando perto. Renova ou não renova? Renova! Pergunta número três. Ai, senha. Pergunta do reino animal. Leopardus pardales é o nome científico de qual animal? Que é considerado, inclusive, o terceiro maior felino nativo do continente americano? Felino nativo do continente americano? Ah. A gente corre. Temos apenas dez segundos correndo. E nada além disso. É verdade. Cinco segundos. Em três, em dois, em um. Tempo esgotado. Marina. A gente acha que é a unça pintada? A resposta de vocês está... Errada. É. É uma pena. A resposta correta é... Jaguatirica. Caramba! Nossa. Vocês não podem mais errar. Mas ainda tem dois salva-vidas. Este jogo não para e vai se tornando cada vez mais emocionante. Eu estou emocionada, Botinha. Eu também. Aliás, eu fico mais emocionado quando eu olho para aquele fogão lindo. Consul, quatro bocas. Lá vai. Quarta pergunta. Qual o movimento social iniciado no século XIX que busca a igualdade entre os gêneros? Valendo 30 segundos. O que vocês acham? Acho que é feminismo. Acho não, certeza. Certeza, né? Já sabem? Sim. Essa é fácil. É fácil? Pera aí. Estão esnobando as perguntas. Não, não, não. Mas a última foi bem difícil. Isso. Vai com calma porque ainda tem uma, hein? Qual é a resposta, Marina? A gente pode responder essas juntas? Pode. Em três, em dois, em um. Feminismo. Meninas empoderadas? É isso? É? A resposta de vocês está... Olhem para o fogão. Agora olhem para mim. Essa resposta está... Sinto o aroma de uma nova receita. A resposta está exata! Isso. Muito bom. Gostei, hein? Renova ou não renova? Renova. Agora eu vou torcer muito para que vocês acertem porque chegamos à última. Falta uma. Falta só uma. E olha, deixa eu ver. É uma pergunta internacional. Mas eu tenho certeza que vocês vão acertar. Posso mandar? Pode mandar. Pode. Valendo fogão. A pergunta decisiva chegou. É a última da segunda rodada. Elas acertaram três até agora e erraram uma. Não pode mais haver erros. E o tempo é de 30 segundos e nada mais. Posso falar? Pode. O Renova está emocionante hoje, hein? Em que país está localizado o vulcão Vesúvio? 30 segundos e nada mais. O tempo está voando. Vocês estão falando com mais historiadores. Está bom, está bom, está bom. A gente já sabe a resposta. Ah, não. Bom, a gente está indo. Posso parar o tempo? Pode. Parar do tempo. Vou repetir, hein? Em que país está localizado o vulcão Vesúvio? Itália. Vamos ver. Deixa eu conferir aqui. Vou dizer agora, hein? Valendo fogão. A resposta está... Exata! Olha, ganharam fogão. Parabéns, meninas. Palmas para vocês. Palmas para vocês. Mas, espera aí. De onde veio a resposta Itália? Antes de estudar o que eu estudo hoje em dia, eu estudava a história antiga greco-romana. Além disso, eu trabalhei um ano no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Eu fazia as visitas guiadas com os colégios. E todo aquele acervo do Museu Nacional que tinha, voltado para a greco-romana, vinha de Pompeia, que é a cidade onde tinha o vulcão Vesúvio. E isso foi de uma expedição que o Dom Pedro II, junto com a esposa dele, Tereza Cristina, eles ganharam e eles trouxeram para cá. E aí, ficou no Museu Nacional. E desde então, até 2 de setembro, que infelizmente aconteceu com a tragédia, estava lá. Adorei! Renova também traz cultura para a família brasileira. Gostaram do fogão? Muito! Agora, eu, Botini, vou embora. Fá! Gostei! Eu ia pedir para vocês fazerem, vocês fizeram assim. Eu vou mesmo assim. Tchau, um beijo. Até breve! A pista está chegando! Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Ó, eu quero, Botini. É minha. E agora eu vou embora porque eu tenho que comer pizza. Tchau, meninos. Até breve! Volte sempre! Tchau, meninos. Tchau, meninos. Tchau, meninos.